Gabriela Rocha pra vocês Luto contra vozes que me dizem Que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem Que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos Nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz Que realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a Ti, Deus Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio Deus Eu creio, eu creio, eu confio Nada é impossível Para Ti Nada é impossível Nada é impossível Para Ti, Deus Deus, o meu mundo em Tuas mãos Creio que Tu és a cura Creio que és tudo Tu és tudo o que eu preciso, Deus Tu és tudo, eu não tenho nada Creio que Tu és Tu és a vida em mim Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso Mais que tudo, Deus Não há outro igual a Ti Eu quero Teu mover Cadeias vão romper Eu creio em Ti, Deus Eu creio em Ti, meu Deus Tu é impossível ser Milagres eu verei Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus Eu quero Teu mover Cadeias vão romper Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Tu é impossível ser Milagres eu verei Eu creio em Ti, meu Deus Oh, Deus Oh, Deus Eu vim aqui Só pra Te dizer Que a minha esperança está em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Eu não tenho nada além Eu creio em Ti, meu Deus Eu não tenho nada além Nada além da promessa Da Sua promessa Eu não tenho nada Eu não tenho nada além Eu não tenho nada além Eu não sou nada Eu não sou nada, Deus Oh, Deus Eu não tenho nada além Eu não tenho nada Gabriela Rocha 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 Gabriela Rocha